A gente se acomodou com muitas coisas, mas dá pra ser diferente. É só cada um fazer a sua parte. Dá pra ter atitudes positivas, dá pra pensar no futuro, dá pra ser verdadeiro, dá pra ter mais consideração com os outros, dá pra deixar as pessoas livres. A gente aqui busca fazer o certo, dá pra ser transparente, dá pra cumprir o combinado. Live Team acredita que dá pra ser assim. Live Team Live Team Live Team Live Team